Os sonhos são uma parte fascinante da experiência humana. Eles podem ser uma fonte de inspiração, medo ou simplesmente diversão. Vamos explorar alguns dos sonhos mais comuns e o que eles podem significar. É, meus amigos do canal Sonhos e Visões, neste céu azul lindo, estou aqui falando com vocês nessa forma de gravação hoje. Às vezes eu coloco um vídeo mais extenso, ou mais curto, sobre interpretação de sonhos. Neste caso aqui é um vídeo mais falado com vocês. Saindo do trabalho agora. Saindo do trabalho agora, dando um tchau lá para o gerente. Hoje é domingo de Páscoa, ressurreição do nosso Salvador. Ah, João, mas hoje não é o dia exato. O que importa para mim é que ele ressuscitou. Não é? Bom, gente, o sonho de hoje a ser interpretado... Espera aí, desculpa aqui. O sonho de hoje a ser interpretado... É uma pessoa que escreveu nos próprios comentários do canal. Esqueci o nome. Mas se é você, você vai saber que é o teu sonho. O sonho desta pessoa... Ela me escreve e diz assim... Que sonhou com o exército dentro de casa. E aí, complementa... Depois o pai dela, dessa pessoa, veio com o exército. E depois, mais um pouco do exército. Então, você tem aí, ela contando para mim, que sonhou com o exército já dentro de casa. Sonhou com o pai dela, vindo com o exército. E depois o exército novamente. Qual é a interpretação minha desse sonho? Lembrando que os sonhos, a interpretação é subjetiva. E eu sempre falo aqui no canal Sonhos e Visões. Depende muito do estado emocional da pessoa. Porque o sonho é um retrato do estado emocional. Tanto do passado, subconsciente e lembranças, presente e futuro. Antes de interpretar o sonho, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Coloque o sininho nas notificações. Para quando tiver sempre interpretação nova, você receber. Não é? E também se inscreva. Muita gente assiste o canal, mas não está se inscrevendo. Então, eu peço para você se inscrever nessa tarde linda de final de domingo. Tá bom? Então, se quiser ajudar o canal diretamente, você pode fazer uma doação no Pix. Qualquer quantia no joamrute.com.br Eu vou editar esse vídeo. Então, eu vou colocar aqui. Atenção, produção. Coloca aqui a narrativa do sonho. Porque basicamente é isso. Exército dentro de casa. O pai vindo com o exército. E depois, mais uma vez, o exército. Nós temos três elementos importantes neste sonho, que é um sonho simples. E eu costumo dizer que os sonhos mais simples são os mais difíceis de interpretação para mim. Ok? Vamos lá. Temos três elementos importantes para você que sonhou esse sonho. que são, primeiro, em primeiro lugar, a sua casa. A casa. Em segundo lugar, o seu pai. Terceiro exército. Temos três elementos que compõem esse retrato da sua vida, no momento que você sonhou, daquilo que você carrega ou carregou durante todo esse tempo. Conforme eu falei, pode ser passado, presente ou preocupações do futuro. A sua casa é a sua privacidade. Ok? A sua casa é a sua privacidade. E quando eu falo em casa, estou me referindo, na minha interpretação, ao seu eu. Entende? Então, é um lugar inviolável. O seu eu é a sua privacidade. Isso, no sonho, representa... A casa representa isso. No seu sonho. Muito bem. O exército representa invasão. Invasão. Seja a força, seja uma invasão intimidatória, ou até mesmo uma invasão de privacidade. Ok? Então, nós temos casa, o íntimo, o inviolável, a privacidade. Nós temos o exército, simbolizando aí no seu sonho, ruptura, invasão. Então, coisa que você gostaria de ficar sozinha, que não se intrometessem na sua privacidade. Terceira figura do pai. Necessariamente, nos sonhos, na minha opinião, na minha interpretação aqui, do canal Sonhos e Visões, Sonhar com o pai, necessariamente, não significa que o teu pai... Não. São simbologias do sonho. Pai, representa autoridade. No sonho, necessariamente, não é o seu pai. Pode ser? Claro que pode ser. Para as pessoas não confundirem, né? Para jogar a culpa no pai, por exemplo. Está entendendo o que eu estou falando? Temos a casa, representando o seu íntimo, o inviolável. Temos o exército, representando a invasão. E temos o pai, representando a autoridade. Então, de uma certa forma, você que me escreveu, o seu íntimo, o teu privado, de certa maneira, foi, está sendo, ou, na sua preocupação do dia a dia, o medo de ser invadido. Então, você, ao que tudo indica, pode ser uma pessoa que gosta de privacidade, pode ser uma pessoa introvertida. E alguma relação com essa invasão, aconteceu no passado, está acontecendo agora, ou medo de acontecer no futuro. E o pai, necessariamente, representa aí a autoridade. Uma autoridade que você tem uma expectativa boa, mas que essa expectativa boa está sendo frustrada, por quê? Essa autoridade está vindo com um exército, ou seja, está vindo com uma invasão na sua casa, na sua privacidade. Ok? Lembrando, essas posições, casa não significa casa, no sentido da palavra, exército não significa exército, no sentido da palavra, pai não significa o pai, genético. Pode acontecer, pode acontecer, pode. Isso você vai avaliar, você que escreveu aí para mim, no seu passado, se tem relação com o que eu estou dizendo e se faz sentido. Tá bom? Então, nós temos aí a sua intimidade sendo invadida por uma autoridade que você preserva muito, necessariamente não precisa ser o pai. Ou uma circunstância que você acreditava muito nessa circunstância e, por uma razão ou outra, está invadindo a sua privacidade ou fazendo com que você deixe de ter um livre-arbítrio de escolha. É como se alguém dissesse, poxa vida, essa situação que está acontecendo comigo, eu não estou tendo a livre-escolha, estou sendo obrigada ou obrigado a isso, como se estivesse sendo invadido na minha escolha. Entendeu o propósito do sonho, na minha interpretação, lembrando que sonhos são subjetivos e depende das circunstâncias que você está vivendo. Se você entendeu, você escreve aí nos comentários para a gente ter um feedback, tá bom? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal João Ruti, não, no canal Sonhos e Visões. Olha que céu lindo, dá para fazer até uma tumbera aqui, fazer um negócio assim, tipo assim. Pronto, será que fica registrado? Até que ficou bonito, né? Olha, deixe seu like no canal Sonhos e Visões, se inscreva no canal, acione o sininho para receber avisos de novos vídeos. vídeos interpretativos, estou voltando a pé do trabalho nesse domingo, estou gravando no domingo, vou postar hoje mesmo, tá? E eu vou interpretando aos poucos, eu falando aqui ao vivo, entre aspas, gravando, ou um vídeo com imagens e a gente vê qual que é o melhor, tá? Qual que você gosta mais, o que agrada a audiência. Se é eu falando assim, ou se é o vídeo com a minha voz colocando imagens. Dá para fazer os dois, né? Dá para fazer o falando e colocando imagens, mas dá um trabalhão. Já pensou ter que achar imagens de tudo isso que eu falei? Achar imagens do exército da casa dá um trabalhão, vai ser mais rápido. Bom, é isso pessoal, canal Sonhos e Visões, preciso chegar a mil inscritos. Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá certo? E vou precisar de muitas horas de visualizações também, para a gente poder monetizar o canal. Se você quiser me ajudar diretamente, pix, qualquer quantia, joanrute.gmail.com. Nesse céu maravilhoso, nesse pôr do sol lindo de domingo, onde Cristo ressuscitou, eu estou encerrando esse vídeo. Te espero no próximo episódio aqui de Sonhos e Visões, não é? Cada dia melhor, eu vou preparar uma coisa cada dia melhor para você, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Te espero em uma próxima interpretação. Fique com esse céu maravilhoso e até o próximo vídeo.